A coletiva de imprensa, chegando aqui o presidente Rodolfo Landim, também Marcos Braz, Bruno Spindel, também aqui o técnico Rogério Senne. E já já as primeiras perguntas estão chegando por aqui, mas primeiramente passar a palavra para o nosso presidente Rodolfo Landim. Boa tarde para vocês. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Um momento aqui, estamos muito felizes de podermos contar aqui com essa grande figura, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, um grande vencedor, que vai a partir de agora ficar à frente do time de profissionais do Flamengo. Eu acho que é um motivo sempre de muito orgulho para nós poder contar com um profissional tão qualificado, trabalhando para o Flamengo. vencedor, como nós sempre defendemos que esse grupo tem que ser. E só agradecer a confiança dele estar chegando aqui para fazer parte desse grupo e dizer da certeza de que vai ser uma parceria muito, muito, muito boa, muito, muito vitoriosa que nós vamos ter daqui para frente. Isso aí. Braz Spindel, alguma palavra antes do Rogério? Fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, ao Rogério, ao Belote, ao Bruno. Enfim, muito feliz pela chegada do Rogério, até pela sua grandeza no futebol brasileiro. Não é só pelo profissional correto e bom profissional, excelente profissional que ele é, mas pela grandeza dele. E essa grandeza que o Flamengo sempre procura, que sempre procurou. E é isso, Rogério. Desejar boa sorte para você. Falar que nesses dois últimos anos o Flamengo teve... Falou muito de 19, mas tem 20 também. Em 20 o Flamengo foi campeão estadual, em 20 o Flamengo foi campeão da Supercopa, e em 20 o presidente Landim teve a chance de ser coroado aqui com todos nós, evidente com os jogadores, com o primeiro título internacional que o Flamengo teve no Maracanã. Então a gente teve aí um 19 maravilhoso, um 20, e estamos nas posições aí bem estabilizados para que a gente possa completar esse trabalho aí e que em 21 ganhem também títulos importantes. Boa sorte para você e boa sorte para todos. Bruno, alguma palavra? Boa tarde a todos. Saudações, Jumbro Negras. Boa tarde, presidente, Rogério, Marcos, Reinaldo. Bom, como nós já falamos aqui, estamos muito felizes do Rogério aceitar o desafio, com a grandeza dele. Não tivemos dúvida nenhuma na nossa escolha e acho que também na pronta resposta dele em aceitar o desafio. Ele tem a vitória e os títulos no DNA dele e tenho certeza que junto com o grupo de atletas e a estrutura aqui do clube vai trazer muitas felicidades para a Nação Rubro Negra e muitos títulos aqui para o clube. Antes das palavras do Rogério, temos aqui alguns presentes, né? Camisas e também alguns presentes do novo plano do sócio-torcedor Rubro Negro. Agora a Nação já apresenteando o nosso novo treinador Rogério Senne. Bom, isso aí, Rogério. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, Rogério. Esse é um produto que a gente lançou para todos os rubro-negros lá, os flamenguistas, do norte, do nordeste do Brasil, que eles vinham pedindo, e são muitos, né? E eles vinham pedindo há algum tempo que a gente preparasse um produto especial para eles e tudo, para onde eles vão ter não só essa relação direta conosco, mas também a oportunidade de ficar recebendo uma série de informações específicas do clube e tudo isso. Flamenguista, ótimo. São os grandes flamenguistas, né? Então, é mais para te mostrar aí o pedido deles aí. Eu tenho utilidade para o treino. Exatamente, exatamente. Ele está, no início, começando lá no norte e nordeste, mas para te presentear isso é um lançamento relativamente novo que a gente tem. Também tem a camisa, não é isso? Temos a camisa também. Essa camisa aí é do... Acho que é essa aqui. A do Soaz. Ah, não. Desculpa aqui, pessoal. Esse aqui é o seguinte, esse nosso grande programa de sócio-torcedor, é importante, a gente bota aqui o 12, sabe, que é a camisa do... Décimo segundo jogador. Décimo segundo jogador, que são... E eles são muito importantes para tudo, sabe, Rogério? Eles são... Esse programa de sócio-torcedor é que foi fundamental para que a gente possa manter, vamos dizer assim, o nosso plantel de jogadores aqui tão importante, e fazia grandes contratações como a sua também aqui, está certo? Com certeza. Obrigado, Bruno. Obrigado. Essa aí. Por aqui, Lani, você que dá. Não, 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 dessa você, pô. Já dei duas aqui para ele, dá uma para você aí, para ele. Essa aqui é para você. Obrigado. Obrigado. Uma sim, cara. Tem a camisa e também o cartão do sócio, né? Pega aqui, Bruno. Pega aqui. O cartão do sócio está aqui. Isso. Mostra aí para a câmera. Os olhos também. Jogamos juntos. Jogamos juntos. Exatamente. Zero. Zero um, rapaz, olha. Vai conseguir colocar não, né? Rapaz, eu tenho medo de quem está aí que passa a decepcionar. Ah, que sacaneio, eu sei. Que sacaneal, velho, pô. Você devia responder assim, dá em você, Brás. Se dá em você, não dá em mim. Exatamente. Linda, muito obrigado. Muito obrigado. Muito especial, Bruno. José, por favor, segura, abre a camisa, por favor. De esse lado ou do outro? Por favor. Ele vai pedir dos dois que eu já conheço. É, então, certo, certo. Por favor. Beleza. Maravilha. Então, antes... A dedicação de crédito aqui, né? Então, antes das perguntas, Rogério, também queria a sua palavra para o torcedor rubro-negro e seja bem-vindo ao Flamengo. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos. Marcos, presidente, todos da mesa, Reinaldo, Spindle. Para mim é um dia muito especial na minha vida. Eu trabalhei... Esse é meu trigésimo ano trabalhando com futebol, né? E já enfrentei muitas vezes, né? O Flamengo, Maracanã, Casa Cheia, Vizico, Júnior, Craques, né? Toda a história do Flamengo. E poder hoje estar aqui... Eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que ele... Se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho, assim, um... É... Um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? Mas um ícone do futebol brasileiro, um cara único, né? Na história do futebol brasileiro. E hoje eu mandei uma mensagem para ele chegando aqui. Ele brevemente me respondeu, do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeia. Maravilha. Vamos então às perguntas? A primeira pergunta é a do sócio-torcedor Francisco Vinícius. Rogério, seja muito bem-vindo ao Mengão. Durante sua trajetória no Fortaleza, entre outras coisas, você se destacou por conseguir extrair o melhor da equipe, não se prendendo apenas a um esquema tático. Qual é a sua projeção para o Flamengo? Eu acho que você tem que encontrar o melhor sistema de jogo que os atletas se sintam mais à vontade, né? Dentro das características que você tem. Nós, três anos de trabalho no Fortaleza, né? 2018, quando fomos campeões brasileiros da Série B. Jogamos no sistema no 4-3-3. Voltamos para 2019 já fazendo um 4-2-4, que é muito parecido com o que era jogado aqui no Flamengo em 2019. Permanece até hoje, né? Com a alternância de funções, mas nunca de sistema de jogo. Mas aqui o que importa é que os atletas se sintam à vontade. Principalmente num espaço curto de tempo de menos de 24 horas, praticamente de 30 horas para um jogo, né? O importante é conversar com eles. Vou ter tempo de conversar ainda mais tarde e fazer um treinamento, ver a condição real de cada atleta para a gente, a curto prazo, fazer isso. E, a longo prazo, nós temos que seguir o estilo do Flamengo, o que o Flamengo sempre fez. Um time ofensivo, um time que tenta marcar a frente, um time que gosta da aposta de bola pela qualidade dos seus jogadores. Eu acho que nós temos que seguir o instinto dos atletas. Pergunta da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Te desejando aqui as boas-vindas. Muito obrigado. Ela disse o seguinte, muitos dizem que este é o seu maior desafio da carreira como treinador. Sem dúvida. Qual foi a principal motivação para ter aceitado esse projeto apresentado pelo Flamengo, tendo em vista que você estava em um clube com um ambiente muito bom, em que se tornou um ídolo para a torcida do Fortaleza? Primeiro, eu sou muito agradecido ao clube, ao Fortaleza, né? Pelo tempo que passamos juntos. Eu acho que o torcedor, eu sei que fica triste, né? E eu, logicamente, o coração fica parte dele durante esses três anos lá em Fortaleza. Mas eu acho que ele compreende o tamanho desse desafio, né? Então, o convite do Flamengo, no momento em que o Flamengo vive, ele é difícil de se repusar, né? Pela grandeza do clube, pelo momento, pelas conquistas, pelos atletas que aqui tem hoje, pela estrutura que esse treinamento que a gente está hoje apresenta para trabalhar. Então, eu acho que é completamente natural e compreensível esse caminho. É um caminho natural. Rafael Melo, canal Raflamelo. Também te desejando as boas-vindas. Um abraço a todos eles. É verdade. Eu sei que todo mundo tem muito seguidor aí. Eu não entendo muito de mídia social, mas eu sei que todo mundo tem muito seguidor aí. É isso. O Flamengo e sua torcida estão acostumados a jogarem para frente com o futebol ofensivo. No Fortaleza, você jogava de forma mais reativa. Devemos esperar um time mais defensivo ou mais ofensivo? O mais ofensivo possível, porque eu joguei no gol há muito tempo e fiquei muito tempo lá atrás. Então, eu não gosto mais daquela área. Nunca mais coloquei luvas. Então, nós temos que esperar um time que tente sempre a pressão, de acordo com a condição física dos atletas, de acordo com o que eles possam apresentar e a qualidade técnica, que é muito grande. Eles gostam da bola. Para isso, nós temos que estar trabalhando bem. Mas sempre tentando ser o mais ofensivo possível, sempre em busca do gol. 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 O que é importante é o gol. A favor, né, Matheus? A favor. A rende dos outros. Dos outros, é. Esse é o mais importante. É o marco. Logicamente, é um trabalho difícil, claro. E jogo em cima de jogo. Isso, né? A condição física dos atletas, para pressionar sempre é um pouco mais complicado. Mas o intuito, o objetivo é jogar o estilo que o Flamengo sempre jogou. Pergunta do repórter Lácio da Fogo, do Lance. Como adversário, você estudou bastante os times de Jesus e Domi. Há características deles que você pretende utilizar? E ele também gostaria que você falasse um pouco do seu perfil e preferências táticas, por favor. E eu gosto de extrair o máximo do que o atleta pode me oferecer. Se eu tenho bons jogadores numa mesma posição, eu tenho que encontrar um jeito de colocá-los para jogar. O problema é que aqui tem muitos bons em várias posições. Então, alguém acaba ficando fora. Mas eu gosto de jogar com o máximo de jogadores, de atacantes possíveis, né? Gosto da velocidade, gosto da habilidade. Aqui você pode usar a Ascaeta Everton pelos lados. Você pode usar o Bruno Gabriel na frente. Você pode usar, tem o Vitinho, tem o Pedro, tem o Pedro Rocha, tem o Michael, tem, enfim. Essa é a área que eu mais gosto de mexer, porque é a área onde a maior criatividade, né? Além de um meio-campo também com Gesso, com Maia, com Arão, com tantos outros jovens da base, né? Então, assim, nós vamos, com o passar do tempo, nós vamos descobrir a melhor formação, a melhor formação para aquele determinado jogo. Repórter Pedro Torre, da ESPN. Você teve uma experiência em 2019, ao sair do Fortaleza, para um grande clube do futebol brasileiro. O que a passagem pelo Cruzeiro lhe agregou na carreira e que possa ser válido agora neste desafio aqui no Flamengo? Não, eu acho que a experiência sempre é válida, né? Você, você, cada vez você evolui, a cada vez que você faz um novo trabalho, um novo local, você evolui. Eu acho que são momentos distintos, né? Na minha opinião, o Flamengo vivendo um dos melhores momentos da sua história, né? Presta-se a completar 125 anos agora, dia 15, não é isso? Perfeitamente. Então, um dos melhores momentos da sua história e o Cruzeiro, infelizmente, num momento que não era tão propício, mas são dois clubes grandes que vivem momentos distintos hoje. Monique Daniello, do Esporte Interativo. O desejo do Flamengo, com o elenco que tem, é ganhar novamente todos os principais títulos que está disputando. Na sua visão, é mais difícil ganhar duas ou três vezes seguidas, como você fez com o São Paulo, como jogador, ou enfrentar um time que ganhou tudo, como você fez como treinador agora no Fortaleza? Olha, todo mundo deseja ganhar tudo. Essa é a grande verdade no futebol. Você tem que entender só o quanto cada um está disposto a dar para ganhar. Porque desejo é uma coisa que eu tenho, você tem, você tem. Agora, o quanto você vai entregar para conseguir realizar aquele desejo, né? Eu acho que é um grupo extremamente vencedor, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou o Copa Libertadores, citando os dois mais importantes no ano passado, os dois títulos mais importantes. E quem disse que não é possível ganhar de novo? Quem? Que é difícil? Era difícil ganhar no ano passado. Esse ano também, com certeza, será difícil, mas não tem nada impossível para quem tem uma torcida tão apaixonada e jogadores da qualidade como o Flamengo tem. O Guido Nunes, da TV Globo. Rogério, na quarta-feira, já tem jogo importante pela Copa do Brasil. O tempo de trabalho vai ser muito curto. Você pretende mesmo morar no Ninho do Urubu, nesses primeiros dias, para fazer uma imersão e conseguir tirar o máximo possível de informações do time e da estrutura? É a única maneira que eu vejo para conseguir, senão perde-se muito tempo em trânsito. Eu também não conheço muito a cidade do Rio de Janeiro, então nós já combinamos, eu devo ficar aqui, o quanto necessário for, uma semana, duas semanas, para que eu possa conhecer todos os setores, análise de desempenho, que eu gosto muito, fisiologia, saber como cada jogador se encontra, como cada um se recupera. Enfim, é uma área grande, com variáveis aqui dentro e nós vamos tentar. Eu prefiro ficar por aqui. Os quatro são, está melhor que o hotel, aqui está super bonito, comida boa, quatro hotel. E trabalhar, que é o mais importante nesse momento. Conhecer os mais jovens também, que é uma coisa importante. Acompanhar alguns treinamentos de categorias inferiores, eu acho que é sempre importante. Vender casa grande e jornar o dia. Yuri César é considerado uma joia no Flamengo e todos conhecem o potencial dele. Com a ida dele para o Fortaleza, que teve o seu aval, o jogador evoluiu e hoje é mais completo. Se você pudesse, você pediria a vinda dele para o Alenco Rubro Negro? E se você conta com ele em 2021? Eu conto com ele em 2021. O Marcos, presidente, é um menino fora de série, não só como atleta, mas como ser humano. Na idade dele, difícil ter a consciência, a capacidade que ele tem. Então, assim, uma grata surpresa para mim o trabalho do dia a dia. Jogadores mais jovens, às vezes, pedem um pouco o foco, mas ele não. Muito pelo contrário, está fazendo um excelente trabalho. Já fez mais que sete jogos no campeonato, então fica no Fortaleza, logicamente, até o final da competição. Mas eu vejo um jogador com potencial de Flamengo, um potencial para Flamengo. Bruno Cantarelli, da TV Bandeirantes. Rogério, após a busca incessante por um treinador europeu para a sucessão de Jorge Jesus, o Flamengo escolhe novamente um treinador brasileiro. Qual é a principal referência para o seu trabalho hoje? E o que é feito no Brasil com um profissional que está com um trabalho alinhado ao que existe de melhor e mais atual hoje no futebol europeu? Eu acho que o futebol europeu é uma referência aos conceitos de trabalho, desenvolvimento de treinamentos. Eu pude, quando eu parei de jogar, passar seis meses na Inglaterra, entre estudos, mais ou menos 200 horas de curso e visitas em vários clubes, olhando treinamentos. Você pode estar com grandes treinadores, logicamente, você estar ao lado, assistir uma semana de treino do Mourinho, do Guardiola, do Klopp. Isso não quer dizer que você aprendeu, não quer dizer que você é melhor do que outra pessoa. Mas eu acho que você olhar como funciona o dia após dia de treinamento, eu acho que isso é muito importante. Desenvolver treinos, eu tive a felicidade de trabalhar com o Michael Bill, que eu trabalhava no Liverpool, trabalhou dez anos no Chelsea, cinco anos no Liverpool. Estou hoje com o Steven Gea, trabalhando no Rangers, que me ajudou muito no desenvolvimento de treinamentos e tudo. Acho que foi, essa troca foi muito importante. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. O Flamengo vem apresentando muitos erros defensivos, com dez gols sofridos nas últimas três partidas. Então, como base o conhecimento que você já tem do Flamengo, é possível corrigir isso para a sua estreia ou para a sua estreia? Olha, isso aí é só amanhã que nós vamos poder responder, afirmar, né? Mas eu acho que erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes, a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de gols, dez gols em três jogos, realmente é muito alto o nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos. Aqui a gente vem para gerar ideias, colocar situações para os atletas. E são eles que vão se encarregar de resolver dentro de campo. Eu sempre falo que o atleta é o mais importante, é o grande astro. Nós estamos aqui para arrumar alguma solução para que eles executem dentro de campo. Mas te garanto que não é um problema único, de uma peça, quando você toma dez gols em três jogos. Pergunta do Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E qual é a sua avaliação dos goleiros do elenco, em especial Diego Alves, os contratos com Serra em dezembro? Olha, o Diego trabalhou, nós trabalhamos, eu tive quase na seleção na Copa América Centenária nos Estados Unidos, né? Eu pude trabalhar uma semana, dez dias com o Diego. Já enfrentei ele muitas vezes, lógico. O Hugo também, né? Fazendo um trabalho nos últimos jogos, dez, doze jogos que ele tem jogado também. Um garoto super especial. Tem o César, que eu já conheço também há algum tempo. E o Gabriel, né? É o último, né? Os quatro goleiros. Para mim, o Flamengo está extremamente bem servido de goleiros. Confio plenamente no trabalho, tanto do Diego quanto do Hugo, que vem jogando mais recentemente. E vamos dar prosseguimento no futuro aí do Flamengo. Tenho certeza que o Diego tem total capacidade de voltar a jogar. E o Hugo vem fazendo um ótimo trabalho também jogando. Uma pergunta semelhante da raiz à Simplice. Você chega no Flamengo no momento em que o Diego Alves vive uma situação de indefinição, com o contrato terminando em dezembro. E se você considera importante a renovação do Camisa 1? E como que você tem visto esse surgimento do jovem Hugo Souza? Bom, o Diego, eu acho que merece primeiro todo o respeito pela história que construiu desde o ano passado. Quando eu passei aqui na entrada, né? As paredes, né? Você vê todas as fotos de títulos e você vê sempre ele à frente. Então, eu acho que tem que se ter sempre respeito com profissionais desse gabarito. Um goleiro de seleção brasileira, um goleiro que jogou Valência, jogou fora do país muito tempo. E o Hugo, um garoto que surge com muito potencial, que eu acho que tem tudo pra ser o futuro goleiro do Flamengo. E vou mais longe, o potencial de chegar a uma seleção brasileira. Marcelo Neves, Jornal Globo. No Fortaleza, você participava de praticamente todas as decisões do departamento de futebol. Da logística até os detalhes de alimentação. Qual o acerto com a diretoria do Flamengo em termos de autonomia para mexer em processos no clube? Não, é que aqui você já tem tudo pronto, né? Então, eu não tenho... São situações distintas, situações diferentes. Nós começamos praticamente do zero e lógico que o mérito todo é da direção do Fortaleza. A gente tenta dar opiniões, ideias, mas aqui você já tem tudo praticamente pronto. E isso faz com que você foque praticamente, única e exclusivamente no futebol. Fred Huber, do Globo Esporte. Quais as características você observou no Flamengo de Jorge Jesus como adversário que deseja repetir agora no comando do time? Tudo que foi positivo. É um estilo de jogo que eu gosto, que nós tentamos praticar dentro das nossas possibilidades. Quando você tem adversários que são parelhos contigo, ou que você se sente superior a ele, que é sempre um jogo intenso de marcação alta e com alta qualidade de jogadores. Depende muito da parte física dos atletas, mas tem muita coisa, sem dúvida nenhuma, que a gente viu que foi sinônimo de sucesso e que a gente vai utilizar boa parte disso. João Pedro Granetti, coluna do Fla. Sene, você foi o goleiro mais artilheiro da história do futebol. No Fortaleza, ajudou o Gustago em 2018 a se tornar um grande batedor de faltas. O Juninho também cresceu bastante sob os seus olhares. No Flamengo, o goleiro Hugo tem treinado faltas e já confessou ter você como uma inspiração. Acha que algum trabalho especial pode ser feito com o garoto? Olha, eu vou estar aqui todos os dias, vou estar acompanhando e se ele tiver o talento, se ele tiver o dom para isso, eu seria acho que a última pessoa que poderia ir contra alguma coisa assim. Se eu falasse contra isso, eu estaria sendo contra o que eu fiz a minha carreira toda. Mas não é uma coisa primordial, não é uma coisa primária. Eu acho que nós temos aí outros jogadores. Eu sei que o Flamengo não faz gol de falta há muito tempo. E até me estranha, porque para quem viu o Zico fazer gol quase toda semana, ficar muito tempo sem os gols de falta. Mas nós temos outros atletas que eu acho que talvez a falta de tempo para você... E isso é repetição, é movimento, repetição. Não tem jeito, não tem outra maneira. Se você não faz a repetição diária, realmente fica cada vez mais difícil. Ricardo Lai, Fox Sport. Diego Alves será o titular a partir de agora? E se Pedro e Gabigol podem jogar juntos sem deixar o time vulnerável na defesa? Diego pode ser titular e Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons jogadores sempre podem jogar juntos. Desde que descumpram função tática, sempre podem jogar juntos. É que aqui tem muitos bons, então alguém fica fora sempre. Quando você tem três, quatro por posição, realmente alguém fica fora. Mas sem dúvida nenhuma, em determinados jogos podem jogar juntos, claro que sim. A última pergunta é do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. A questão da taça das bolinhas sempre foi muito debatida entre Flamengo e São Paulo. Qual a sua opinião sobre isso? A opinião... O Flamengo é o campeão das taças de bolinha e próxima pergunta. Essa era a última. Próxima pergunta. A bola que importa é a do campo hoje, que nós vamos trabalhar. É isso. Fim, então, das perguntas aqui. O Rogério já recebeu um pequeno cartãozinho. Agora tem um cartão bem grande. É, pois é. Agora tem um bem maior, Rogério. Ô, louco. Olha aí, ó. O Rogério já recebeu agora aqui o número um. Pois é. Ó, que chique, é o 0-1 aqui. É o 0-1. Cartão aí, ó. Mais uma ação do Nação. Boa. Valeu. Obrigado, hein? Maravilha. Esse eu não vou pôr no bolso, mas o outro eu vou guardar. Pode ser. Obrigado, gente. É isso. Agradecer, então, o técnico Rogério Senne. Novo treinador da equipe do Flamengo. E o Marcos Braz estará aqui à disposição também dos setoristas. Estarão também, daqui a pouco, enviando perguntas. Lembrando que amanhã o Flamengo enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil. Jogo de ida no Maracanã. Quartas de final. Obrigado, Rogério. E no próximo sábado, Flamengo e Atlético Goianiense. É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Flamengo, que nesse momento é o terceiro colocado. Já, já, então, os setoristas estarão mandando aqui perguntas. Vamos lá, então. Braz, a primeira pergunta é qual a importância da contratação do Rogério chegando. Amanhã já tem jogo. Sábado também já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. É uma sequência muito intensa. Qual a importância da chegada dele tão rapidamente? O sofrimento dele é igual ao do técnico que saiu. A gente tem uma tabela que é desumana. Você tem jogos aí, um atrás do outro. Jogos que até há pouco tempo precisavam ser repostos. E assim, o Rogério terá dificuldades de treinamento como qualquer outro treinador do futebol brasileiro. É evidente que quando se troca um técnico, ainda mais trazendo um técnico também importante e grande como o Rogério, eu acho que o Flamengo está bem servido e vamos com tudo aí nesse resto de ano, nessa reta final. Não na reta final do campeonato, mas na reta final do ano de 2020. Um ano tão complicado, tão turbulento, em vários aspectos. A demissão de Domi impacta no plano para a compra de Pedro? Não, não tem... É evidente que a gente terá um gasto a mais. Isso a gente ainda está analisando. Agora, eu acho que essa parte financeira aí vai ser repostas. Eu tenho certeza absoluta que o vice-presidente financeiro vai ajustar junto com o Bruno e com todos nós aqui. essa situação, como a do Diego Alves. A gente está com tranquilidade, com calma e nunca se deixou de fazer nada de nenhuma contratação aqui, por problema A ou B. É evidente que a gente sabe do que foi esse ano para a gente, do tamanho das perdas, perda de bilheteria, perda de um pouco de sócios, torcedores. Mas, enfim, mas mesmo assim a gente vai chegar e vai saber ajustar isso aí até o final do ano. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Como foi a tomada de decisão para a saída do Domi e a escolha pelo Rogério Senne? Bem, a tomada de decisão é um pouco em cima da sensibilidade do que você acha que a gente pode, que esteja enfrentando dentro do departamento. O Domi é um grande treinador, é um treinador que tem o nosso respeito aqui, mas a gente teve a opção pela troca e a opção, eu tive a opção pela troca e a opção, eu acho que foi a certeira, tanto para o Flamengo como para todas as pessoas envolvidas aqui. E o Rogério Senne, dentro desse quadro de campeonato brasileiro, de jogos atrás de jogos, a gente viu o Rogério Senne como um grande treinador que vem fazendo um excelente trabalho no Fortaleza. A gente entendia que era uma hora de, mais uma vez, trazer um técnico em que pudesse estar já mais ambientalizado aqui ao futebol brasileiro. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Marcos, como está a negociação de renovação com o Diego Alves? Como todos sabem, a gente fez o futebol profissional do Flamengo, fez uma proposta, a gente teve um embrólio em relação a isso aí. Mais uma vez, o Diego Alves é o menos culpado, o menos responsável em relação a essa parada da renovação. Só que a gente tem um prazo pequeno, porque o contrato dele acaba em dezembro, mas eu vou trabalhar, o Bruno vai trabalhar, todas as pessoas envolvidas aqui do futebol. Vamos tentar arrumar uma maneira para que ele fique mais um tempo com a gente, um ano e meio, dois anos, enfim. que ele esteja aqui junto com a gente para ganhar grandes títulos para frente, como a gente ganhou junto com ele para trás. Monique Daniello, do Esporte Interativo. Como foi a conversa com o elenco e como os jogadores reagiram a essa mudança de comando? Não, não teve conversa com o elenco nenhum. A gente não conversou com o elenco, não. A gente saiu do jogo e eu e o Bruno conversamos, já vínhamos, conversamos no avião. Chegamos no Rio de Janeiro, fomos dormir 4, 5 horas da manhã, porque não por perda de sono, mas a gente estava trabalhando em algumas questões, pensando nas decisões e assim foi feito no começo da tarde desse dia. Mas eu não cheguei a conversar com nenhum atleta sobre a contratação do Rogério Semi, da mesma maneira que eu não conversei com nenhum atleta para trazer o Domenech Torrente, da mesma maneira que eu não conversei com nenhum atleta para trazer o Jorge Jesus. E da mesma maneira que a gente não conversou para trazer o Abel. Laszlo Dalfovo do Lance. No demonstrativo financeiro do terceiro trimestre, consta a venda de Pablo Mari ao Arsenal pelo valor de 4 milhões de euros. Este é o valor total que o Flamengo receberá pela transferência definitiva do zagueiro? Olha, o que eu posso dizer é, enfim, somando todos os valores aí, o valor é muito maior que esse, tá? Agora, os dados são publicados em balanço, eu não posso falar valores exatos sobre pena de eu estar infringindo algum contrato de confidencialidade. O que eu posso dizer é que o valor é bem maior do que esse aí. Apareceu no balanço aí, esse valor, mas se somar todas as entradas dentro do clube, é um valor maior, bem maior do que esse aí. E existem contratos que a gente não vai expor aqui. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Como te pareceu esse primeiro contato com o Sene na chegada ao Flamengo e a visita ao CT? Ah, eu não tenho muito isso não, igual os outros que chegaram, felizes, felizes com a grandeza do Flamengo, com a oportunidade de trabalhar numa instituição centenária, com a oportunidade de trabalhar num momento tão bonito, tão grandioso desses 125 anos. Eu acho isso, eu acho que ele tá muito feliz. Encontrou aqui uma estrutura aqui, bem acima da média do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Eu acho que ele tá feliz. A minha sensação é que o que eu tratei com ele no telefone, o que eu falei com ele no telefone, foi exatamente o que ele encontrou aqui. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Pergunta agora pro Bruno Spindel. A renovação do goleiro Diego Alves vem dando o que falar. Você é o responsável direto por negociar valores no departamento. Gostaria que você explicasse realmente o que está havendo nesse caso do Diego. Acho que, como o Marcos já falou, o departamento, através da minha pessoa, a gente, o Marcos, junto também, a gente vinha conversando há um tempo, uma negociação longa e complicada. O goleiro sempre foi muito correto, o seu agente também. A gente colocou uma proposta pro goleiro, que aceitou, e depois, enfim, tem um embrólio. E, como todos sabem, a gente tem interesse que o goleiro fique por mais tempo aqui com a gente. Como o Marcos falou, a gente tem um respeito enorme pelo Diego Alves, por tudo que ele conquistou aqui no clube, pelo tempo que ele tá aqui, pelo caráter, pela pessoa, pelo atleta que ele é. E vamos tentar resolver, enfim, no futuro breve aí, pra que ele continue conosco por muito tempo e possa dar alegreza ao torcedor rubro-negro novamente. A última pergunta do Vendê Casagrande, Jornal Dia, pro Braz. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, reclamou publicamente da postura do Flamengo no processo de negociação com Rogério Senne e disse que ninguém conversou com ele. O que você acha dessa postura do presidente do Fortaleza? Olha, eu respeito o que o presidente do Fortaleza falou, mesmo que publicamente, mas eu tô aqui pra defender os interesses do Flamengo, eu tô aqui pra defender o que é melhor pro Flamengo e no final eu tô muito feliz com essa contratação, que vocês podem assistir aí. Outros clubes que estão grandes também, grandes dificuldades pra trazer técnico e a gente trouxe um técnico em quatro horas de negociação. eu acho que eu lamento por tirar o técnico do Fortaleza, mas eu tenho que cuidar dos interesses do Flamengo e assim foi feito. É isso, obrigado Braz, obrigado Bruno. Obrigado, boa tarde a todos. É isso galera, fim de coletiva. Apresentação do técnico Rogério Senne, que já chegou, já está aqui no Ninho do Urubu, daqui a pouco estará também encontrando com o gestante dos jogadores, e também conversou aqui junto com a gente, o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz também, o diretor executivo de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Aproveitar a enorme audiência que está aqui junto com a gente, agradecer a sua companhia nessa apresentação aqui na Flá TV. Curte esse vídeo e se você é rubro-negro e ainda não está inscrito, faça parte também da família Flá TV, a Flá TV que está chegando pertinho da marca de 6 milhões de inscritos. Hoje é a terceira maior TV de clubes do mundo, então aproveita para curtir, para se inscrever e também para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos. Por exemplo, o primeiro treino do Rogério Senne, você vai acompanhar mais tarde aqui na Flá TV. Amanhã tem dois jogos em duas transmissões que você também vai acompanhar junto com a gente. Mais cedo, o Flamengo encara a equipe do Nova Iguaçu, é o Campeonato Carioca Sub-20, jogo com imagens, Flamengo e Nova Iguaçu. O segundo turno do Campeonato Carioca Sub-20, você vai acompanhar junto com a gente. E mais tarde, quartas de final, Copa do Brasil, jogo da ida diretamente do Maracanã, Flamengo e São Paulo, o nosso pré-jogo começando às sete e meia da noite, horário de Brasília. Ou seja, e claro também, né, toda a nossa programação da semana na Flá TV. Então, mais uma vez, se inscreva, curta e compartilhe. Agradecendo então o seu carinho e a sua companhia, continue ligado no Flamengo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E claro, também por aqui no YouTube. Flá TV é mais Flamengo pra você. Somos jovens e jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL